Zincita. Estamos trabalhando com luz refletida, usando a objetiva de menor aumento de 4 vezes e bastante do zoom da máquina. Na imagem, no cruzamento dos fios do retículo, temos a Zincita óxido de zinco, um mineral raro, primário em depósitos minerais estratiformes de zinco metamorfizados. Então, nós temos o caso de uma mina em New Jersey, nos Estados Unidos, que era um grande depósito de Zincita com muitos outros minerais, um caso absolutamente particular. Normalmente, a Zincita ocorre em pequenas quantidades em minérios de manganês e ferro. Então, a Nicóis Descruzados, a cor da Zincita é essa, é um cinza médio, a literatura diz que tem um tom rosa, que fica um pouco difícil de observar, e a refletividade é baixa, lembra bastante minerais da ganga. Aqui nós temos ainda a Franklinita, que é este mineral aqui, lembra muito a Magnetita, mas é bastante raro, e temos minerais da ganga, que são esses minerais mais escuros aqui. Portanto, a Nicóis Descruzados, a Zincita não apresenta feições diagnósticas de fácil e simples reconhecimento. Agora, a Nicóis Cruzados, nós temos uma situação bastante confortável, em que a Zincita apresenta reflexões internas vermelhas generalizadas fortes. Então, se nós tiramos o filtro azul para ter mais luminosidade, deixando os Nicóis bem cruzados, nós temos essa situação aqui. A Zincita, com reflexões internas generalizadas em vermelho, depois a Franklinita, neste caso aqui, completamente isótropa, e os minerais da ganga, que acompanham esses outros dois minerais, com reflexões internas claras, aleitosas. Portanto, a Zincita é um dos poucos minerais em que nós vamos encontrar reflexões internas em vermelho. Nós temos aí o sinábrio, nós temos o realgar, realgar puxa mais para o laranja, nós temos algumas reflexões vermelhas em prostita e piragirita, mas não tanto assim, temos a cuprita. Então, nós temos um conjunto de minerais que a Nicóis Cruzados, na luz refletida, apresentam essas reflexões internas em vermelho. E a Zincita apresenta, então, uma situação muito confortável, porque essas reflexões são muito chamativas, todos os grãos vermelhos na imagem são de Zincita. Portanto, o Zincita é um mineral raro, um óxido de zinco raro, que ocorre em pequenas quantidades em alguns jazimentos e que ocorria de uma maneira dominante naquela ocorrência de Franklin, em New Jersey. E havia mais uma mina nas redondezas, também com a mesma paragênese.